O secretário da Saúde é convocado para esclarecer problemas com o contrato do SAMU. Duplicação da BR-470 e lentidão na concessão de licenças ambientais são destaque em plenário. E a Assembleia anuncia a doação de 20 milhões de reais para o combate à pandemia de Covid-19. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro, e o Redação TVA hoje já está no ar. Boa noite. As divergências entre o governo do Estado e a empresa responsável pela administração do SAMU voltaram a repercutir no plenário do Parlamento. Deputados aprovaram a convocação do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para tratar do assunto. O contrato entre o governo do Estado e a empresa OZZ Saúde, selecionada via processo licitatório para fazer a prestação de serviço continuado do SAMU em Santa Catarina, precisará ser esclarecido. Os deputados aprovaram por unanimidade dois requerimentos, um de autoria do deputado Bruno Souza e outro de Gessé Lopes. A preocupação dos parlamentares recai principalmente sobre a situação do pagamento dos custos operacionais, sobre a fiscalização dos serviços realizados e ainda sobre a ameaça de interrupção dos serviços. A data em que o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, deverá prestar esclarecimentos ainda será definida. A gente precisa que o secretário da Saúde se posicione, porque a OZZ tem dito que é o Estado que não está repassando dinheiro e a secretaria está dizendo que sim, que está pagando. Precisamos saber onde está o erro. E quem foi o irresponsável que fez a contratação de uma empresa com um precedente tão ruim como a OZZ? Por onde passou foi problema. E aí aqui assinaram um contrato com essa empresa e insistiram no contrato. Outros assuntos que ganharam destaque na sessão desta quarta-feira foram a duplicação da BR-470, a lentidão na concessão de licenças ambientais pelo governo do Estado e a Covid-19. Deputados mostraram preocupação com o colapso na saúde do oeste catarinense. A deputada Luciane Carminati ocupou a tribuna para informar as medidas emergenciais que estão sendo adotadas em Chapecó e região para combater o coronavírus e mostrou preocupação com a falta de leitos para atender os pacientes da região. O crescimento está explodindo em termos de contágios. Para que a população compreenda por que do nosso desespero, em apenas 15 dias nós passamos em Chapecó de 500 casos de Covid para 1.600 casos. Um crescimento de 220%. Se a gente fizer o cálculo, se 10% dos 1.600 precisarem de leitos, vocês já podem aqui analisar que nós não temos aonde colocar se apenas 10% desses 1.600, deputado Ivan, precisarem de leitos, UTI e Covid. Outros parlamentares se pronunciaram sobre o tema. Enquanto nós não acreditarmos, e muita gente ainda não acredita nos protocolos que nós temos que seguir, eu não sei se não será só o oeste de Santa Catarina, mas daqui a um pouco, todo o estado de Santa Catarina terá falta de leitos, falta de UTIs. Se nós não seguirmos aquele protocolo que a ciência nos indica, só existe uma maneira de nós evitarmos que o vírus se propague tanto quanto está se propagando. É o uso de máscaras, é não a aglomeração das pessoas, é não as pessoas evitarem de se encontrar sem máscara. A Assembleia precisa fazer uma comissão especial de deputados para saber o que o governo do estado está fazendo com os 40 milhões O dinheiro que a Assembleia tem que receber uma prestação de contas especial, separada, sobre a vigilância específica dos deputados. A mãe do deputado Kennedy Nunes foi uma das vítimas da Covid-19. O parlamentar subiu à tribuna para prestar uma homenagem à dona Zenaide Francisco Nunes, conhecida em todo o Brasil e até no exterior, pelo trabalho desenvolvido na Igreja Assembleia de Deus. A mãe do parlamentar tinha 85 anos e morreu na última segunda-feira. Essa mulher guerreira com esse sorriso encantador que o Brasil e o mundo chorou na segunda-feira a morte dela. Mamãe era essa pessoa que vocês veem aqui com esse sorriso lindo. Quero aqui agradecer, agradecer ao Brasil e todos os lugares. Ontem, na segunda, nós recebemos ligações e manifestações de vários países, de todos os estados. Mamãe era uma mulher amada no Brasil inteiro. Nós, ela é matriarca do grupo Dedos de Davi, o grupo que ela formou, ela e os quatro filhos, ensinando os meus irmãos a tocar harpa, minha irmã violão, eu cavaquinho, depois harpa. E eu, como filho, honrei, cuidei e amei minha mãe. É muito forte isso. Outro tema debatido em plenário foi a proposta do governo do estado de investir 200 milhões de reais para ajudar na duplicação de duas rodovias federais, a BR-163 e a BR-470. O deputado Milton Obos criticou a iniciativa. Ele defende uma mobilização da Assembleia Legislativa e da bancada federal, composta pelos deputados federais e senadores de Santa Catarina, para cobrar do Ministério da Infraestrutura mais recursos para as obras federais aqui no estado. De acordo com o parlamentar, os recursos catarinenses devem ser direcionados a obras estaduais. Se a BR-470 demora e nós temos que cobrar mais do governo federal, nós temos que fazer as interligações das micro-regiões. E aqui nós temos exemplos no Alto Vale, nós podemos ter uma saída para o litoral com 30 quilômetros fazendo a ligação de Vidal Ramos para Botuverá, já saindo em Brusque, com bem menos quilometragem, não precisando mais ir para Florianópolis, Camboriú, passando pela 470. Ligar o Vale Norte com o Vale Oeste, com 20 quilômetros apenas, e tirar 50 quilômetros de trânsito da 470, passando por vários municípios. Fica aqui um apelo que eu faço a todos os meus colegas parlamentares. Vamos fazer um movimento conjunto da Assembleia Legislativa, deputado Sopelsa, com a sua experiência, junto à bancada federal, para que, de fato, o ministro Tarsísio e o governo Bolsonaro assumam essa 470 de uma vez como prioridade e botem dinheiro aqui. Outros parlamentares também se posicionaram. Os 200 milhões não vão representar nada para a 470. Vamos usar esses 200 milhões para fazer as estradas do Estado, para fazer esses desvios que V. Exª mencionou, mas vamos cobrar do governo federal que devolva, pelo amor de Deus, pelo menos parte daquilo que Santa Catarina manda para Brasília. Estive agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, e as rodovias do Rio Grande do Sul estão dando um banho. E o governo do Estado resolve colocar dinheiro, os catarinenses, na 470. Eu trouxe aqui, senhores deputados, um pedaço do asfalto, um pedaço do asfalto, colhido numa rodovia catarinense. Isso aqui, ó, é a qualidade do asfalto onde o catarinense está andando. O catarinense está circulando por rodovias que soltam pedaços de asfalto. E iguais a esse pedaço de asfalto aqui, deputados, existem centenas espalhadas por Santa Catarina. O deputado Valdir Cobalchini criticou a lentidão na concessão de licenças ambientais por parte do IMA, o Instituto do Meio Ambiente. Defendeu o projeto de autoria dele, que trata das licenças autodeclaratórias. É um projeto de suma importância, para desburocratizar e acelerar a concessão de licenças. De modo algum, é um projeto que fragilize a fiscalização ambiental. Muito pelo contrário. Para deixarmos mais claro, deputado Sopelso, basta que tracemos um paralelo com a questão da declaração do imposto de renda. Ela própria é uma autodeclaração. Se o cidadão tem o direito de declarar livremente sua renda, sujeitando-se em seguida à fiscalização da receita, porque as empresas não podem desfrutar do mesmo direito quando dão licenciamento de seus empreendimentos. O parlamentar informou que deputados se reuniram na semana passada com o novo presidente do IMA, representantes da sociedade civil e do agronegócio, que defenderam uma ampla reforma do Código Estadual do Meio Ambiente. Como principal deliberação desta reunião, entendemos que chegou a hora de uma ampla revisão do Código Ambiental, que completa 10 anos, aliás, tem esta previsão quando da sanção do Código Atual. Muita coisa evoluiu neste período e a revisão se torna ainda mais do que necessária. Basta sabermos que boa parte das nossas demandas que se apresentam tem sido regulamentadas através de portaria. A Assembleia Legislativa anunciou a doação de 20 milhões de reais ao governo do Estado para o combate à pandemia de Covid-19. Este será o segundo repasse do do décimo feito pela Assembleia desde o começo da pandemia. A situação de colapso no sistema de saúde da região oeste em decorrência da pandemia de Covid-19 gera mobilizações no Estado. A Assembleia Legislativa anunciou a doação de 20 milhões de reais ao Poder Executivo para serem usados na abertura de novos leitos de UTI. A região vive um dos piores cenários da pandemia até agora. De acordo com o painel de leitos divulgado pelo governo do Estado, nenhum dos quatro maiores hospitais da região tem vagas na ala UTI-Covid. Para ajudar a resolver essa situação, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, fez o anúncio da doação de recursos nesta terça-feira em Chapecó, na presença do governador Carlos Moisés da Silva, do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, e do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Os recursos integram o orçamento do Legislativo Estadual e são fruto de economia nos setores administrativos e nos gabinetes parlamentares. Esta será a segunda doação de recursos feita pela Assembleia desde o começo da pandemia. Em 2020, o Parlamento doou quase 180 milhões de reais para o Executivo. A origem deste recurso é justamente um trabalho de gestão que iniciamos lá no ano de 2019, ainda na atual legislatura, fazendo economias na casa e também nos gabinetes dos parlamentares. Então, este trabalho está tendo continuidade agora e fruto deste trabalho é a economia gerada aqui no Parlamento. Então, é um trabalho em conjunto dos 40 pares aqui da Assembleia Legislativa e toda a estrutura da Assembleia Legislativa. O objetivo é fazer o enfrentamento do Covid-19, auxiliar o governo do Estado, nesse momento tão delicado que passam os catarinenses, na busca de estruturas por todo o nosso Estado de Santa Catarina, onde temos esses polos regionalizados com um atendimento de alta complexidade, exclusivamente Covid-19. E a gente fica por aqui. Mais notícias do Parlamento você confere na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.